Como diz meu amigo Abelino E eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando amigo homem e mulher com mulher E eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando amigo homem e mulher com mulher E a onda é tudo sem mesmo, é sem vergonha, sem roubo, sem CPI, sem corrupção Opa, me enganei, não é sem, é mais, é um milhão E é pouco ainda Sem censura, irrede a frouxa, é tudo festa, é só namoro Sem cabresta e sem coleira e vira um grude de cachorro Sem cerca pros vizinhos e sobrando chapéu de touro Sem pavio, polampião, mulher virando baixão e homem andando no couro E eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando-me com homem e mulher com mulher Eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando-me com homem e mulher com mulher Sem foi a quantidade de namorada mais ou menos que eu tive, o produtor Só que em 97 mais ou menos não sabia que eu tava namorando E eu apaixonado Sem trato pra bicharada e solta a franga pra voar Sem casório de verdade e o moderno é só ficar Se orelha tá tanto brinco no saco vão pendurar A coisa tá desbondando, tem barbado engravidando e a novela é só tcha-tcha-tcha E eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando-me com homem e mulher com mulher E eu tô sem sorte, campeando a chinelinha pro meu pé e o mundo velho sem vergonha Casando-me com homem e mulher com mulher Alô meu amigo Adalmir de Lima Lourenço, meu amigo Ludbeck Vocês tão sem tempo pra me visitar? Vão lá em casa, nós temos tudo sem lá em casa Sem dinheiro, sem boia Sem carinho na minha ideia, brigou comigo de novo Tô sem sorte Tô sem vontade de novo Legenda Adriana Zanotto